Beia-vindulados, portos heróis, que até vocês o dia, beia-vindulados, portos homens, filiales, amigas, estais, 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 dialogos, um grande, um grande, um grande, um grande, um grande, um grande, um grande. Alegras, beza-vindulados, portos homens, pois será que o nome da vossa mesma questão, Bom dia, bom dia, meus amigos amantes dos galos de Campina. Hoje são 7 de setembro de 2022. Gonzagão na pegada, agora eu vou levar aqui pra filmar o Aguado de Ouro. Aí é o Aguado de Ouro, só afrescando aí. Solta o Aguado de Ouro. Todos os dois saindo de muda. Valeu, galera. Hoje é 7 de setembro de 2022.